Olá pessoal, estamos aqui no Backstage da Ujo para a comemoração de 10 anos da marca e vamos trazer tudo para vocês, o Backstage, o desfile, fiquem aqui com a gente! O que é a inspiração da coleção? O que é a inspiração da coleção? A inspiração da coleção é basicamente a ver a sua marca de signaturas, como a Ujo's signature cutting, oversize, overlaying, e expressão em um mais forte, já que é a 10 anos de ano de marca. Sim, eu fiz isso. E como você se sente antes de um show como esse? Então, essa é a primeira vez que o show é em Milano. Mas, você sabe, cada vez é uma nova desafio. E eu estou ansioso para apresentar essa coleção. Parabéns, e obrigado por nos receber. Obrigado. 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 Obrigado.